Agradeço pela confiança do pastor que me ensinou, presta, que o pastor não presta, que o poder não presta, não tem ninguém presta. Glória a Deus, aleluia, glória a Deus, fala Jesus, aleluia, glória a Deus, glória a Deus, ameça a autoridade, todo mundo que saiba poucos regrações, porque Jesus estava morto, e quem não for amigo do seu pastor, não vai também pro céu, glória a Deus, aleluia. alguém que saiu falando do teu pai do ministério ele era Deus vai dizer pra ele ainda hoje volte para de pé no nome de Jesus glória a Deus meu pai tem uma história é meu Deus meu Deus como é que eu faço essa coisa não pode nem mais estar lá é muito tempo tem que ser uma pessoa mais nova colocar um e ver se dá certo em outro lugar uma reunião é Deus disse que caiu por terra hoje aleluia o nome de Jesus o Senhor sai dali meu Deus aleluia glória a Deus ele vai ter que emboçar ainda muita gente em nome de Jesus aleluia Deus o Cristo viu aleluia em nome de Jesus aleluia 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 é Jesus aleluia não é nada oculto que não venha a ser revelado meu Deus e vai chegar pra ele dizer eu estava no meio é verdade meu Deus me diga eu creio eu creio eu creio o Espírito Santo aleluia eu creio como é que fala pra quem a gente conhece no tempo eu creio em abesa eu creio eu creio aleluia eu creio